Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos, e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir, praticar o seu listening, tentar compreender. Quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. É uma ligação, né? Olha só. Olá, Carl. É o James Hansen da agência de recrutamento. Olá, James. Tem alguma notícia sobre o trabalho? Eu não consegui? Não, eu tenho medo que eles ofereceram o trabalho para alguém outro. Oh, não. O trabalho foi perfeito para mim. Eu sei como você se sente, mas foi uma boa entrevista. Try not to worry. It was your first job application since you graduated. So, there's lots of time to find the right job. Stay positive. Very good. Então é uma ligação, né? E o Carl, ele atende falando assim, hello. Hello é só um olá, né? Hello é muito comum as pessoas atenderem o telefone falando hello. Olá. Hi, Carl. Aí a segunda pessoa fala, hi, Carl. Hi. Oi. Cal, né? Lembrando que o hi, ele é um pouco mais informal do que o hello, tá bom? Então, hi, Carl. Oi, Carl. It's James Hansen from the recruitment agency. It's James Hansen. James Hansen é o nome da pessoa. It's, né? Bem comum utilizar o it para se identificar em uma ligação. Isso aqui nessa ligação é o James Hansen from, from, de, né? Que vem de the recruitment agency. Recruitment tem a ver com recrutamento e agency, agência. Então, recruitment agency, agência de recrutamento. It's James Hansen from the recruitment agency. É o James Hansen da agência de recrutamento. Hi, James. Hi, James. Oi, James. Tá vendo aqui, ó? Agora ele sabe com o que ele tá falando e ele já muda pro hi. Hi, James. Oi, James. Any news on the job yet? Did I get it? Any news on the job yet? Did I get it? Any tem a ver com algum, qualquer, né? News, notícia, on the job yet. E o yet aqui, né? É uma palavrinha aí que às vezes gera confusão porque tem mais de um uso, né? Tem mais de uma aplicação. Em frases interrogativas, geralmente o yet, ele passa essa ideia de já. Algo já aconteceu, por exemplo. Have you had lunch yet? Você já almoçou? Em sentenças negativas, ele já passa a ideia de ainda, né? I don't know yet. Eu não sei ainda. Eu ainda não sei. Então, a gente precisa prestar atenção nessas palavras aí que tem mais de um uso. Então, aqui, ó. Frase interrogativa. Any news on the job yet? Any, eu falei que significava qualquer, algum, né? News vem de notícia, notícias. Então, alguma notícia do trabalho já? Já tem alguma notícia do trabalho? Any news on the job yet? Então, é como se ele estivesse perguntando, e aí? Já tem alguma notícia do trabalho? Did I get it? Did I get it? Get, aquele famoso verbo, né? Que tem muitos usos, muitas aplicações. A gente vê ele em um monte de phrasal verb. E did, auxiliar, que nós temos pra formar frases interrogativas ou negativas no passado simples. Então, did I get it? O did aqui é como se ele estivesse conjugando o verbo get no passado. Aqui, did I get it? Eu consegui, consegui isso, né? O que? O trabalho. Alguma notícia do trabalho? Eu consegui. Como é que eu sei que é isso? Questão de contexto. Uma pessoa que tá ligando de uma agência de recrutamento, né? A agência de recrutamento tem a ver ali com emprego. Então, alguma notícia do trabalho? Eu consegui. No, não. No, não. I'm afraid they offered the job to someone else. I'm afraid they offered the job to someone else. Afraid vem de medo, receio, tá? Mas a gente também pode utilizar I'm afraid como infelizmente pra você passar notícias ruins. Então, I'm afraid, eu receio, infelizmente. They, né? Eles offered, offered é o passado de offer que é oferecer. Então, offered ofereceram the job, o trabalho, né? O emprego to someone else. Else, da ideia de outro ou a mais, né? Então, anything else? Algo a mais? Someone else? Alguém, algum outro, né? Alguém outro? Someone else? Alguma outra pessoa? I'm afraid they offered the job to someone else. Mas, infelizmente, eles ofereceram o trabalho para uma outra pessoa, né? Um outro alguém. Someone alguém. Else, outro. Então, eles ofereceram o trabalho para um outro alguém. Oh, no. Oh, no. Então, oh, no. Ah, não. That job was perfect for me. That job was perfect for me. Então, that job, né? Aquele trabalho. Então, pode até ser o trabalho, fazendo referência ao trabalho que eles estão mencionando aqui na conversa. Was, passado do verbo be. Então, era ou estava perfect, perfeito for me, para mim. That job was perfect for me. Aquele trabalho era perfeito para mim. I know how you feel, but it was a good interview. I know how you feel. I know, no, vem do verbo saber ou conhecer. How, como, you. Você, feel, verbo sentir. Então, I know how you feel. Eu sei como você se sente. But, mas, you was, passado do verbo be, né? Como eu falei aqui. Era ou estava, foi. A good interview. Good, bom, boa, interview, entrevista. Então, but it was a good interview, mas foi uma boa entrevista. Try not to worry. Try not to worry. Try, vem do verbo tentar. Not, não. E worry, preocupar. Então, try not to worry. Tente não se preocupar. You was your first job application since you graduated. You was. Então, isso foi. Ó, was aí. Foi. Your first. Your. Seu ou sua, né? Adjetivo possessivo. First. Primeiro. Job. Trabalho. Application. Aplicação. Candidatura, né? It was your first job application. Foi a sua primeira candidatura de emprego since, desde, since, desde. You. Você graduated. Passado de graduate. Que é graduar, formar, né? Foi sua primeira candidatura de emprego desde que você se formou. Desde que você graduou, que você se formou. So, it was your first job application since you graduated. So, there's lots of time to find the right job. So, então, portanto, there's, ó, there com o verbo be indica existir. Existe, né? Então, so, there's. Então, existe a lots of time, lots, muito, time, tempo, to find, find. Encontrar, achar, the right job. Job, emprego, trabalho, right, certo. Então, existe muito tempo para encontrar o trabalho certo. Stay positive. Stay positive. Stay. Ficar ou permanecer. Positive, positivo. Então, stay positive, permaneça positivo, né? Fique positivo. Tenha positividade. Seja positivo. Mantenha a positividade, ok? Very good. Então, vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download desse material, tanto do áudio, né? Quanto o texto, com a tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então, é isso. Espero que você tenham gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Hello? Hi, Carl. É James Henson, do Recruitment Agency. Hi, James. Any news on the job yet? Did I get it? No. I'm afraid they offered the job to someone else. Oh, no. That job was perfect for me. I know how you feel. But it was a good interview. Try not to worry. It was your first job application since you graduated. So, there's lots of time to find the right job. Stay positive. Hello? Hi, Carl. It's James Henson from the Recruitment Agency. Hi, James. Any news on the job yet? Did I get it? No. I'm afraid they offered the job to someone else. Oh, no. That job was perfect for me. I know how you feel. But it was a good interview. Try not to worry. It was your first job application since you graduated. So, there's lots of time to find the right job. Stay positive. Thank you. Thank you.